Netinho, Netinho Brito Beleza, Netinho Brito gravando ao vivo aqui pra vocês aqui do canal Mais uma vez, tá bom? Beleza? Bora começar aí Os meus olhos vermelhos sem lágrimas Não conseguem parar de chorar O meu peito ferido em soluços Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Tô morrendo de saudade sua Sua ausência machuca demais Sou eu mesmo chorando em silêncio Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Beleza, mais uma pra vocês Com todo carinho, Netinho Brito aqui gravando ao vivo Aqui no canal pra vocês, beleza? Se você não é inscrito Por favor, se inscreva aqui no canal E compartilha aí E deixa o joinha aí Pra fortalecer aqui o canal, tá bom? Beleza? Amanhã, meu amor vai chegar E com ela eu vou encontrar Eu vou cobrir lá de beijos E quando chegar aqui em casa Meu coração já está queimando em brasas E vou matar todos meus desejos Amanhã, vou dar adeus à solidão Vou alegrar meu coração Vou ficar com ela E o champanhe já está na mesa Vou preparar um jantar à luz de velas E o relógio já está contando as horas Pra solidão ir embora Pra longe daqui E amanhã, meu amor vai chegar E com certeza ela veio pra ficar E eu terei um motivo pra sorrir Amanhã, vou dar adeus à solidão Vou alegrar meu coração Vou ficar com ela E o champanhe já está na mesa Vou preparar um jantar à luz de velas Amanhã, vou dar adeus à solidão Vou alegrar meu coração Vou ficar com ela E o champanhe já está na mesa Vou preparar um jantar à luz de velas Beleza? Mais um com todo carinho Bora fazer mais pra vocês aí, beleza? Saí daquela rotina Amor, assim não quero ter Pensou que eu não viveria Independente de você Mas o tempo foi passando Eu consegui te esquecer Te desejo boa sorte E nunca mais quero te ver Não lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Não lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Mas o tempo foi passando Eu consegui te esquecer Pensou que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Não lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Não lembro que você existe menina E eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Estou bem melhor sem você Estou bem melhor sem você Estou bem melhor sem você